Será que ela vai acordar, pessoal? Será mesmo que essa garota vai acordar? Fala, galera! Aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui, sim, exatamente, acertou, para mais um episódio da nossa série de Shadow of the Colossus. A família está gigante, a família está pesada. Hashtag família é o meu canal de games aí nos comentários. Estamos quase terminando, pessoal. Será que a Bela Adormecida vai acordar? Será que Dormin vai conseguir trazer? Mono de volta à vida. Olha que coisa linda. Bom, vamos lá, galera. Último episódio, eu tive bastante medo do Cenóbia, né? Nesse episódio aqui, a gente vai sentir medo também, mano. Agro, cadê você? Agora, né? Último episódio, pessoal. Vamos. É, pro sucesso. A sensação que eu tenho, além de ter muito medo dele, é que ele é inteligente, a gente percebe pela forma como ele olha para a gente. Aliás, vamos ver a direção dele aqui. Vai estar para cá, exatamente. Acertei. Será que tem lagartos para cá? Eu acho que a gente vai precisar de estamina nesse episódio, tá? A forma como ele olha para a gente, a raiva, mano, e ele é inteligente, mano, eu acho que ele é o Colosso mais inteligente, e ele é muito mais agressivo do que o Cenob. Ele é um Colosso muito agressivo, velho. Vamos ver se a gente vai conseguir, se eu lembro, executar todos os procedimentos para derrotá-lo. Assim eu espero. Está dizendo que ele está para lá, só que a gente vai ter que passar por aqui, dar a volta aqui pela esquerda para a gente poder chegar nele. Vamos lá. E está terminando, hein, galera. Agradeço demais vocês, mano, essa série. Essa série está sendo épica. Jogo maravilhoso, eu amo esse jogo. Esse jogo é um jogo que... Faz parte do cardápio dos jogos que a gente ama jogar aqui no canal, né? Então, estou muito feliz, fico muito grato a vocês. Obrigado por todo o apoio. Não é o último episódio ainda, mas é o penúltimo, né? É sempre bom a gente agradecer, tá? Conto aí com o apoio de vocês com o like, ativem o sino das notificações. Vamos gravar ou não, pessoal? Vamos curtir ou não uma série de Icox e The Last Guardian. Vai depender de vocês, tá? E é isso, espero vocês nos comentários para a gente trocar aquela ideia. É sempre um grande prazer a cada vídeo que eu posto, sei lá, pegar meu celular ou no PC mesmo e lendo. Deixando aquele coraçãozinho maravilhoso para vocês, respondendo, apreciando os comentários. É um momento de um grande prazer para mim, viu, pessoal? Obrigado mesmo. Vamos lá, então a gente passou por aqui. Eu não sei se vocês lembram para a gente enfrentar o Celosia. Eu até falei que tinha um outro altar por aqui. Será que foi isso que eu até falei, pô, eu não vou pegar porque... Vou pegar quando a gente for em direção a essa estrutura que a gente está indo, que é aqui enfrentar o Argus, vamos ver. É, aqui mesmo. O que é o Vagabundo? Eu vou para um lado, você vai para o outro. Vamos, porque a gente vai precisar de Stamina nesse episódio. Vamos aumentar. A Arena do Celosia fica ali, né, galera? A gente passou por ali e tal. Bora, Agro. E agora é o Argus. Vocês vão reparar que o Argus também tem uma trilha, uma trilha sonora especial para ele, galera. E a trilha é demais, mano. A trilha sonora de Shadow of the Colossus é uma obra de arte, né? Uma obra-prima, o jogo, né? Aqui tem um lagarto, sempre quando eu chego aqui, tem um lagarto, só que toda vez que eu chego ele se esconde. Eu estou vendo ele ali, eu acho. Peguei, peguei. Eu acho que eu peguei, mano. Peguei nada, filha da mãe. Ah, peguei o rabo dele, peguei o rabo. Rabo quente do lagarto. Você pode ir embora, tá? Está com vida como aquele outro. Porque ele corre pra cá, ele sempre corre pra cá e se esconde, vai pra lá e aí já é, Alvis. Apreciando o cenário, vamos lá. Agro. Fica aqui mesmo. Ela não vai seguir com a gente. Essa batalha a gente vai fazer sozinhos. Dizem que tem um bugzinho, que se a gente ficar chamando o agro aqui, ela consegue entrar aqui, ela entra, sei lá. Não sei se é verro. Eu nunca tentei, se alguém tentou, comenta aí. Vamos lá, galera. Desejei-me sorte, mano. Como eu falei, os três últimos, três, quatro últimos, eu sofro um pouco e tal, né? Pode ser que tenha um sofrimento extra. Galera, vamos lá, então. Lembrando que tem mais informações aí na descrição sobre o Shadow of the Colossus. Tem informações importantes, tem links importantes também. Deem uma olhada na descrição, tá? Vamos lá. Eu acho que eu estou lembrando exatamente o que eu tenho que fazer aqui. Mostrar esse local pra vocês, né? Essa estrutura. É bem grande essa arena aqui, né? Tem uma estrutura bem grande também. Bora apreciar. E vamos. Vamos lá. Olha aí, parece... O Valos ainda tinha aquela carinha, né, velho? O primeiro Colossus. O Argus, mano. Sei lá, ele representa... Minotauro, Gorilla... Caracas, mano. Tem uma cara de bravo, pessoal. Olhem esse Colossus, mano. Caracas, velho. Tenho medo dele. Ele tem essa arma, né? É o Colossus que tem arma. Tá, vamos lá. Que trilha maravilhosa. Bora curtir. Então a gente vai armar pra ele aqui, ó. Vocês vão entender já. O que eu tô esperando? Boa! Isso, Under. Mas é mole, hein? Isso. Cara, imaginem a primeira vez jogando isso. Imagina pra descobrir isso, galera. Agora só imaginem, mano. Vamos lá. Agora vamos chamar a atenção dele aqui. Olha a minha cara desse Colossus. Vamos lá, filho. Tá, eu acho que a gente tem que chamar a atenção dele pra cá. Eu acho. Pra ele sentar a pancada nessa estrutura aqui. Pra essa estrutura ceder. E a gente ter mais campo pra trabalhar aqui. Tá vendo a gente aqui, Ardus? Tá cego, meu filho? Eu acho que a gente tem que atacar aqui, galera. Isso! Beleza. Beleza. Mordeu a isca. Mordeu a isca. Tá. Por que, Lucas? Ai, cuidado. Tá bom de bater já, viu? Porque olhem o tamanho desse inimigo, mano. A gente precisa subir nele. Como só por aqui. Boa, galera. Então, a primeira ponte aqui. Seguinte, mano. Ele é muito agressivo. Ele lembra também, em partes, pra mim, o Barba, mano. Lembra um trabalho que o Barba deu? Mesma situação, mano. Pode ter um range lascado aqui. Mas eu já tô preparado pra ter paciência, mano. Eu vou tentar ter bastante paciência. Mas eu vou tentar ter paciência. Mas... Não, não, não. Vai, gruda, mano. Nossa, ele é muito bravo. Eu vou cair num lugar aqui. Num lugar não muito legal, mas beleza. A gente já foi pra cá. Melhor, menos mal. Ó, começou. Começou, começou, galera. Começou. Vamos lá. Se a gente cair, uma frustração vai vir, mas... Paciência. 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 com aquele ponto da cabeça, mas foi bem. Não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Altário, a gente está aqui, viu? Mesmo processo, galera. Vamos lá. Ai, Ander. Vamos ver que não vai dar tempo, por causa do Bolenga. Vamos lá, galera. Mesmo processo. Cara, a gente tirou um bom tanto do HP dele, mano. Eu juro que ele tem outro ponto no braço. Não é possível que eu estou confundindo. Tô quase certeza de que ele tem outro ponto no braço. Além de que depois a gente vai ter que acertar a mão dele. Tá, vamos na outra parte da estrutura pra ele quebrar também. Não sei se isso influencia ou não na batalha, mas... Eu sempre costumo fazer isso. Então vamos fazer, vamos fazer. Olha as flechas já. As flechas. Olha as flechas. Estou escondido! Não! Ele é muito agressivo, ele é muito bravo. Não sei se a gente vai conseguir pôr outro ponto agora não. Eu acho que é no braço, mas eu só acho. Ele está caindo, o braço direito. Eu fiquei muito enlouro. Vai dar tempo. Ele não pegou? Eu estou, eu estou, eu estou. Eu estou, eu estou. A primeira vez que ele perdeu a proteção de vida, o poder. Eu estou, eu estou, eu estou. A CIDADE NO BRASIL 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 Both mis scientist We said It may be angles To avoid their escape A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL